A urna eletrônica passa a contar com um novo recurso de acessibilidade, que tornará mais fácil o momento do voto para pessoas com deficiência visual e baixa visão. A eleição é um momento de democracia e não há democracia sem inclusão. É o que pensa o Tribunal Regional Eleitoral, que apresenta um novo recurso de acessibilidade, a voz sintetizada Letícia, que a partir dessa eleição guiará eleitoras e eleitores na hora da votação e informará cargo em votação, número digitado e nome da candidatura escolhida. Ao entrar na sessão eleitoral, o eleitor deve comunicar a deficiência visual para a equipe de mesários, que irão conectar um fone de ouvido à urna e ativar o sistema. As medidas garantem a preservação do anonimato da votação e a autonomia das eleitoras e eleitores com deficiência. Todos os modelos de urna utilizados nos dias 6 de outubro, no primeiro turno, e 27 de outubro, no segundo turno, estarão equipados com a inovação. A urna está pronta para receber o seu voto. Use o teclado numérico à direita para digitar o seu voto. Aperte Confirma para iniciar o seu voto.